Música Olá, muito boa noite. Estas são as principais notícias de hoje. Opação atinge 364 escolas públicas e impede 204 mil estudantes de prestar o Enem. Bom esporte e Guarani. Saiba os detalhes e preparativos finais da decisão da Série C. Opção designer. Conheça o trabalho do profissional que é especialista no processo de criação. Confira a programação da 23ª Semana do Violão, promovida pelo Conservatório de Verginha. Xamanismo e Animais de Poder. Casa da Cultura cede eventos sobre esse tema. E acompanhe a nossa revisão com as principais notícias da semana. O Jornal Cidade desta sexta-feira, 4 de novembro, está no ar. Música Música O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, atualizou hoje a lista dos 364 locais em que a aplicação da prova foi adiada em função de ocupações das escolas. Candidatos inscritos nesses locais não farão a prova neste final de semana. A lista foi ampliada para incluir locais que foram ocupados após a divulgação da primeira lista pelo INEP na última terça-feira. Para este grupo de 204 mil estudantes, o exame será reaplicado nos dias 3 e 4 de dezembro. Os estados de Minas Gerais, com 88 ocupações, e do Paraná, com 76, têm o maior número de locais de provas ocupados. O movimento é contra a PEC do Teto dos Gastos Públicos e a medida provisória de reforma do ensino médio. Amanhã, 5 de novembro, é o dia do design, uma data comemorativa instituída por decreto presidencial em 1998. O designer é um profissional que está envolvido em praticamente tudo o que é criado pelo homem. É capaz de desenhar um novo produto na indústria, de produzir uma arte gráfica, de planejar um ambiente e de muitas outras funções, como você vai ver nesta reportagem. A profissão cresce com a mesma velocidade do aumento dos negócios via internet. Exige exercício contínuo da criatividade. O publicitário Varginha Citales é um exemplo de que aposta na carreira de design, pode render bons frutos, montou a própria empresa em casa e está feliz com a opção que fez de atuar no ramo de design gráfico. Na verdade, o design foi uma paixão. Eu descobri o design depois de me formar em publicidade, gostava muito da área, fui para a área de criação e acabei entrando no design de uma forma muito espontânea. Foram surgindo clientes como freelancer, depois veio o lançamento da empresa, oferecendo serviços mais robustos, mais encorpados. E aí, quando veio, eu estava fazendo design como profissão. E isso foi até uma surpresa para mim, porque eu gosto da profissão de publicitário, mas o design meio que arrebatou o coração. Com o vento soprando rumo ao sucesso, Tales já conquistou clientes nos Estados Unidos e Europa. A internet possibilita uma abertura que a gente não tem limite demográfico. Tenho clientes em Londres, tenho em Nova York e foram pessoas que nos encontraram aleatoriamente, a gente não se conhece pessoalmente, mas que encontraram o meu trabalho na internet, gostaram do que viu, do portfólio, das criações que eu já havia feito para outros clientes no Brasil e me contrataram. Johnny trabalha com Tales, é especialista em programação de computadores e viu no design um caminho prazeroso para a carreira profissional. Sempre gostei muito de design, sempre achei bastante interessante e mesmo não sendo um artista como eles todos são, eu sempre gostei muito de estar envolvido, sempre gostei de procurar coisas bonitas, enfim, de transformar o que eles imaginam e colocar isso em código. Na realidade, eu sou programador e eu sempre achei isso muito bacana, muito interessante, sempre tive um pezinho colado lá no design. As pessoas não fazem necessariamente para ganhar dinheiro, fazem por paixão, fazem porque gostam. A arquiteta e pós-graduada em iluminação e design de interiores, Ramsine Kézia de Varginha, vê no design uma solução criativa para os problemas da arquitetura e decoração de ambientes de casa e de trabalho. Tudo atualmente é feito pensando em design, design não é só beleza, design tem a ver com a função, com a relação da pessoa com o objeto ou com o espaço. E no caso, na minha área que é a arquitetura, o design tem sido melhor visto no momento, porque a população está com mais acesso à cultura, à viagem, à TV por assinatura, uma série de elementos que fazem com que a população conheça coisas de design e queira isso. Então, para a minha profissão, o momento tem sido muito bom. Nesse espaço que nós estamos, por exemplo, que é uma casa totalmente integrada, que é um loft, onde cozinha, sala e quarto se integram. Por exemplo, aqui, eu abrindo essa porta... Essa porta tem uma função de parede também, não é isso? Sim, ela funciona como parede e, ao mesmo tempo, separa a sala de quarto. Abrindo a porta, o quarto está aqui. Nesse caso, a utilização, por exemplo, de televisão, a televisão está de lá e a cama está de cá. Eu posso usar a mesma TV para usar na sala e no quarto. Então, é uma coisa que eu já estou unindo a função à estética do espaço. E se eu olharmos aqui as suas janelas, por exemplo, essa aqui, você já colocou uma função de trabalhar com a luminosidade natural, aproveitar isso durante todo o dia? Exatamente. Esse espaço aqui, esse loft é inteiro, abastecido por muita luz natural. Então, essa fachada aqui é a fachada leste, onde todo o sol da manhã bate, entra no quarto, entra em ambientes onde precisam ser insolados. E na parte da tarde, quando o sol vira, é um sol que não vai incomodar, não vai esquentar excessivamente o ambiente. Quer dizer, além de questão de economia, fica uma casa mais saudável também? Com certeza. Você tocou num ponto interessantíssimo. Porque tanto a arquitetura quanto o design, ele visa atender essa questão da saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm noção que se uma casa não bater sol, ela vai ser uma casa que vai gerar mofo, vai gerar problemas de respiração nas pessoas que habitam aquela casa. Então, dentro da arquitetura e também dentro do design, é analisado essas questões. Eu costumo dizer que a arquitetura é a saúde preventiva. Tem a área da saúde, no caso, eu como arquiteta trabalho com a saúde preventiva nos meus projetos, colocando insolação, iluminação necessária para que a pessoa fique bem e tenha boa saúde no espaço. O 5 de novembro é a data celebrada aqui no Brasil. O designer também comemora o dia da profissão em 27 de abril, dia mundial do designer. Cotação do café. Acompanhe como ficaram os preços do produto no dia de fechamento dos mercados para esta semana. A cotação para o café tipo 6 fechou a semana valendo R$ 557,00, alta de R$ 14,00. A mesma alta para o tipo 7, que vale agora R$ 541,00. No mercado futuro, o produto foi avaliado em R$ 205,60, com alta de R$ 7,30. Logo mais a partir das sete e meia da noite, a Casa da Cultura cedia uma palestra sobre um tema não muito comum em nossa cidade e região. Xamanismo e animais de poder. Para saber do que se trata, acompanhe a entrevista feita pelo Agnaldo Montesso, gravada no início desta semana. O palestrante é o mexicano Francisco Salazar Banhol. Ele só chega em Varginha na sexta-feira, então por isso a gente conversou com ele pelo Skype. Ele está na cidade de Francisco Beltrão, que fica lá no estado do Paraná. Então, Fernando, fala pra gente como que vai ser essa palestra. Olá pessoal, me sinto muito feliz de estar em breve, sexta-feira, em Varginha, com toda a comunidade. E expressamos principalmente nossa gratidão a quem está colaborando na difusão da cultura, de elevar conhecimento, saber, a toda essa indistinguida e maravilhosa famosa população de Varginha. Aproveitamos a oportunidade para expressar nossa gratidão a Annyneira Ramos, diretora da Casa da Cultura, Varginha, e ao Sr. Rogério Moreno, administrador do Teatro Municipal Capitólio Varginha. E a todos os que estarão presentes, vou explicar de forma sintética como vamos estar desenvolvendo esse chamativo tema que se chama Shamanismo e Animais de Poder. Atualmente é mais fácil, à luz da física quântica, mecânica quântica, medicina quântica, compreender o tema do Shamanismo. A palavra Shamanismo é de origem mongol e está asociada a as formas de cura, asistencia a saúde física, emocional, mental e espiritual das pessoas. O Shamanismo se caracteriza por utilizar muitos elementos da natureza, da floresta, rio, montanhas. E dentro desse ambiente estão inseridos nada menos os animais. Esses animais chamados Animais de Poder. Por quê? Porque de acordo com as palavras de um grande sábio que se chama Samael Aondeor, todo no universo, e está confirmado, já pesquisado pela física quântica, todo no universo está constituído por matéria, energia e consciência. Então, o que os antigos xamanes, no caso concreto de Mongolia, e atualmente, como essa palavra virou mais universal, acessam a essa energia, a essa inteligência, e essa inteligência vai dar ajuda a harmonizar. O planeta Terra está passando por um grave problema, vemos atualmente, onde o homem se confrontou com seu próprio hábitat. foram excluídos de seu ambiente, os lobos, as onzas, os pássaros, e a grande luta atualidade é integrá-los novamente. E o xamanismo procura, em nossa proposta, a través dessa conferência que vamos realizar, como podemos acessar a esses campos morfogênicos que são cheios de informações que nos vão permitir desenvolver nossa sabiduría, harmonizarnos com todas as criaturas da natureza, para eliminar esse falso paradigma que se chama, o pior dogma, o dogma da separatividade. E agora tem que ser uma abertura de consciência, que isso vamos experimentar, isso vamos praticar, através de cada um dos simbolismos que o próprio público vai poder perguntar. nosso sistema, nossa dinâmica da conferência nesta sexta-feira é totalmente interactiva. Vamos fazer danças, vamos poder realizar um cológico, porque nos gusta que as pessoas perguntem bastante e aí desenvolver a própria temática, vamos fazer experiências directas, porque a teoria pode ser acessada atualmente através do internet e só uma conferência como esta vai permitir ter esse corpo a corpo e experimentar isso que estamos procurando através deste título que se chama Xamanismo e Animais de Poder. Lembrando então que a palestra é gratuita. Ela começa a partir das sete e meia da noite, lá na Casa da Cultura, que fica na praça Governador Benedito Valadares. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Essa palestra também será apresentada em outras cidades da região, no sábado em Três Corações e São Tomé das Letras e no domingo em Três Pontas. A seguir tem as informações sobre a 23ª Semana do Violão no Conservatório Estadual de Música em Verginha. E ainda hoje, os detalhes do jogo decisivo entre Boa Esporte e Guarani na briga pelo título da Série C do Brasileirão. É logo depois do intervalo. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer informam que, em 2012, foram identificados mais de 60 mil novos casos da doença. O Instituto considera câncer de próstata uma doença da terceira idade. Cerca de 3 quartos dos casos no mundo surgem a partir dos 65 anos. Por que surgiu a campanha Novembro Azul? Entre as ações previstas neste ano, está a divulgação de informações de alerta e esclarecimento para a prevenção da saúde do homem. Faça parte desta luta. Divulgue e converse com amigos, colegas e familiares. Novembro Azul. A luta contra o câncer de próstata é de todos. Isso aqui não pode ser esquecido. Amanhã é o dia D do Cadastro Único de Assistência Social, iniciativa que cumpre uma condicionalidade do programa Bolsa Família do Governo Federal. Uma das ações é a pesagem de crianças de 0 a 7 anos e de mulheres de 14 a 44 anos para o acompanhamento da saúde dos beneficiários. Além do Bolsa Família, o Cadastro Único permite o acesso a programas como a Tarifa Social, com redução na conta de água e luz, e a carteirinha do idoso interestadual, que garante gratuidade em transporte coletivo. O dia D também vai contar com a prestação de serviços e orientações de saúde, com o apoio do UNIS e da FASECA, e jogos e brincadeiras para crianças. Com a realização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, o dia D acontece na Praça de Esportes e Cultura, das 8 da manhã à 1 da tarde, no bairro Jardim Estrela. De 7 a 11 de novembro, o Conservatório Estadual de Música, Maestro Marcelino Braga, promove uma programação especial dedicada a um dos instrumentos mais populares, não só no Brasil, mas também em outros países, o violão. O repórter Euclides Olivas esteve lá e traz as informações sobre o evento. A semana acontece há 23 anos aqui na cidade, tendo como palco o próprio Conservatório de Música de Varginha. E estão previstas oficinas, apresentações e até filmes também, tudo relacionado ao violão. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o professor do Conservatório, Leonardo Chalana. Professor, qual é a importância do violão na cultura popular brasileira? O violão é muito importante aqui, por exemplo, aqui no Conservatório, o violão é um dos instrumentos mais procurados, né? Pela facilidade de você ter o instrumento em casa, de estudar, de tocar com a família, né? De você levar o instrumento para qualquer lugar, tocar em rodas, né? E a semana, a intenção dessa semana é o aluno sair da sala de aula e aprender de outra forma, aprender tocando, quando o aluno está no palco, ele está aprendendo, ou se não assistindo aquele colega, vai ter as apresentações, vai ter o festival voz e violão. Na semana do violão a gente incluiu também a apresentação de viola caipira, que está aqui, a viola caipira combina bem com o violão aqui, é, essa... Eles são da mesma família, né? São da mesma família de cordas, né? Então vai ter diversas atividades aqui, e tudo, entrada franca, quem quiser, comunidade aqui, de Varginha, pais, alunos e outras pessoas aqui, pode chegar aqui, que é tudo, a entrada franca, né? Vai ser todas as apresentações no auditório do Conservatório, né? E, inclusive, até análise de músicas, como do Egberto Gizmonte, estão previstas também, né, para o pessoal poder entender um pouco sobre isso, né? Isso, na segunda-feira vai ter uma, como se fosse um cine musical, né, que a gente vai ter uma apreciação, a gente vai colocar o duo Assad, um duo muito importante do violão instrumental aqui no Brasil, eles vão fazer uma interpretação do palhaço do Egberto Gizmonte, né? E com isso, nessa ideia, que os alunos, as crianças, já começam a ter a experiência de ouvir aquele tipo de música, um arranjo para dois violões, né? E depois, logo em seguida, vai ter uma peça teatral, num filme também, de um palhaço russo, né? Uma peça teatral poética, que é bem interessante, para as crianças gostarem, uma peça com os palhaços e tem um fundo bem musical, uma coisa muito interessante, que eles vão estar tendo essa oportunidade de ter a experiência, de estar ouvindo coisas diferentes, né? E, professora, esses encontros, eles acontecem durante o dia aqui no conservatório ou somente no período da noite? As apresentações estão acontecendo de manhã, à tarde e à noite, né? De manhã, mas voltado para a criança mesmo, que é o público aqui de manhã, né? O público-alvo aqui, que são mais alunos e crianças, na tarde, mais adolescentes, mas a programação é durante o dia todo, né? Obrigado aí pelas informações. Então, uma semana inteira dedicada ao violão, fica essa dica. Você vai acompanhar agora um pouquinho da execução do som desse instrumento que faz parte da nossa cultura popular. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Ou seja, você vai acompanhar. Música Todas as audições e apresentações têm entrada franca. O conservatório fica à Praça João Pessoa, número 137, no centro da cidade. É hora de conferir a previsão do tempo para o fim de semana. Em Verginha, o sábado pode ser chuvoso durante o dia e a noite. No domingo e na segunda-feira, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 14 e 28 graus. O sul de Minas e outras regiões têm a presença de áreas de instabilidade que podem provocar chuva a qualquer hora do dia. Acompanhe a previsão completa do clima-tempo para o fim de semana no sudeste. As temperaturas ainda vão ficar baixas no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro por causa dos ventos que sopram no mar, trazendo um ar polar ainda para estas áreas. O céu ainda fica cheio de nebulosidade e há previsão para garoa ao longo de todo o dia no centro-sul do Rio de Janeiro, região do Grande Rio e no litoral paulista. A região metropolitana de São Paulo pode ter garoa no período da manhã, mas a tendência é que o tempo fique firme ao longo do dia. O sol até pode aparecer em alguns momentos, mas sempre entre muita nebulosidade e a temperatura ainda não consegue subir muito. O interior do estado deve ter pancadas de chuva que ainda podem vir com raios. A região de Presidente Prudente e sul do estado não devem ter chuva. A região de Belo Horizonte e o norte do Rio de Janeiro ficam com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. O estado do Espírito Santo vai ficar com chuva apenas de forma passageira e o norte de Minas continua sem chuva. Mínima prevista de 15 graus em São Paulo e 20 graus em Belo Horizonte. Máxima de 25 graus no Rio de Janeiro e 27 graus em Vitória. No próximo bloco tem as informações sobre os preparativos finais de Boa Esporte Guarani para a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. E hoje é dia de uma revisão dos principais destaques da semana. Não saia daí, é daqui a pouco. Música 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 O Ministério da Educação informa. O Enem 2016 será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, próximo sábado e domingo, e as provas serão aplicadas em todo o país para 8,6 milhões de inscritos. Diante da permanência das ocupações em alguns locais de prova e para garantir a segurança dos candidatos, o Ministério da Educação terá que adiar as provas nesses locais. Confira em mec.gov.br os locais de prova que estão ocupados. Os inscritos no Enem afetados pelas ocupações não serão prejudicados. O MEC realizará nova prova para esses estudantes nos dias 3 e 4 de dezembro deste ano. Os locais de realização das novas provas serão divulgados oportunamente. Apesar dos transtornos gerados pelas ocupações, o MEC garante que todos os inscritos no Enem terão preservado seus direitos de inscrição no Sisu, no Prouni e no Fies. Uma boa prova a todos. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Música Amanhã é o dia do lançamento da Virada Sustentável, um grande evento que será realizado somente em 2017, mas que já começa a mobilizar a população para a necessidade de rever alguns conceitos de educação para sustentabilidade. Na programação, cerca de 90 atrações nas áreas de música e teatro, ufologia e café, arte e cinema, mobilidade e esporte, alimentação e reciclagem e atividades para crianças, famílias e adultos. A programação acontece das 2 da tarde às 10 da noite na Concha Acústica e Praça do ET. A Virada Sustentável tem a produção local da Muda de Ideia e Rede Verginha com o apoio da Prefeitura. Futebol Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, às 18h45, Boa Esporte e Guarani entram em campo para o segundo e decisivo duelo entre as duas melhores equipes de toda a competição. E a vantagem é do time de Varginha, que pode levar o título se houver um empate sem gols. A expectativa é de casa cheia no estádio municipal. Varginha, no sul de Minas, é uma cidade de pouco mais de 130 mil habitantes e 134 anos de história. Mas somente a cinco é sede do Boa Esporte Clube, ou simplesmente boa. Fundado em Ituriu-Taba e transferido para o novo local em 2011, o clube busca o primeiro título nacional. Quem vem de fora acaba gostando do clima pacato e usa isso a favor dentro do campo. O público que vem é um público muito fiel. Pode não ser um público muito grande, vários torcedores, mas é um time que está se adaptando à cidade ainda também. O único estádio da cidade, o Dilson Mello, também conhecido como Melão, é a casa do time. E que casa! Até agora na SLC, ninguém derrotou o Boa jogando aqui. O curioso é que o Melão, com capacidade para mais de 15 mil pessoas, não costuma ficar muito cheio. Em 11 jogos como mandante, o Boa levou, em média, pouco mais de 1.300 pagantes por jogo. Com relação ao desempenho nosso, se deve muito aos jogadores. Os jogadores são jogadores, além da qualidade, são inteligentes e conseguem encaixar aquilo que a gente passa para eles, taticamente. Coube a Varginha ser a sede da última partida da Série C de 2016. Lá, Boa Esporte e Guarani vão decidir o título no sábado que vem. Os moradores da cidade, que por tabela viraram torcedores do clube, esperam por um dia inesquecível. Para nós é uma honra muito grande, né? Leva o time, o nome da Varginha até, né? O exterior, para qualquer lado, e fica legal para a gente. Na torcida, qualquer apoio é bem-vindo. Até mesmo de quem a gente nem sabe se existe. Eu acho que o ET, o ET é o Boa de Varginha hoje, entendeu? O ET é o Boa, que está trazendo alegria para nós. Vai ser mais uma torcida, não é quanto o ET ajudou a nós. E a TV Princesa vai exibir esse jogão amanhã entre Boa Esporte e Guarani pela decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma vez aqui para falar sobre esse jogo, nós recebemos o Márcio Prado. Boa noite, Márcio. Boa noite. Bem-vindo. E com a expectativa lá em cima ou não, Márcio? Com certeza, as expectativas são as melhores, né, Francisco? E boa noite aos amigos de casa. É um jogo histórico, né? Uma final de Campeonato Brasileiro da Série C, toda a movimentação, as duas equipes fizeram ótimas campanhas, por isso a promessa de um grande jogo, essa final da Série C. Márcio, você já destacou aqui várias vezes e eu retomo aqui essa questão. Uma invencibilidade de 15 jogos, 4 gols sofridos, né? A defesa que se portou muito bem durante a primeira fase e agora essa fase de mata-mata na etapa final, o Boa chega com muita força para essa decisão. Com muita propriedade. O time não perdeu em casa nenhuma partida sequer nessa Série C. Então vai realmente se manter, né, essa pegada, essa forma de jogar o Boa Esporte em tudo para conquistar o título, né? Os números, eles não mentem, né? Então realmente a campanha do Boa Esporte é digna de um time campeão. Márcio, no primeiro jogo eu destaquei aqui que o trio de arbitragem era do Espírito Santo e agora o trio vem lá de Mato Grosso do Sul. Nem para um lado, nem para outro, teremos uma arbitragem aí neutra? Preocupa bastante, pois o árbitro não tem tanta referência, tanta experiência assim para uma final. Eu preferia um árbitro FIFA para esse jogo. É um jogo tenso, um jogo de final de campeonato. É o Marcos Matheus Pereira, né? É verdade. Então eu preferia um árbitro FIFA. Eu acho que a CBF poderia ter mandado um árbitro de mais gabarito aí para esse jogo. Márcio, durante a semana a diretoria do Boa anunciou a venda de 4 mil ingressos para a torcida do Guarani, para a diretoria lá do Guarani. Mas suspeita-se aí, como você disse agora há pouco aqui em off, que a torcida tem acesso a mais ingressos ainda lá em Campinas. É verdade, tem a possibilidade de mais ingressos lá em Campinas e até mesmo torcedores de Campinas, torcedores do Guarani vieram a Varginha comprar esses ingressos. Então o público vai ser muito grande, vai ser uma invasão verde na cidade de Varginha. O torcedor de Campinas está se movimentando. Esse jogo que teve alguns problemas, que poderia até mesmo ter sido adiado. Isso porque no mesmo horário do final da partida, assim que terminar o jogo Boa Esporte Guarani, terá o jogo Ponte Preta e Santos em Campinas. Então há uma certa preocupação do Ministério Público, da Polícia Militar de Campinas também, desse confronto torcedor da Ponte Preta com o torcedor do Guarani, uma vez que vão se movimentar em torno ali do estádio Brinco de Ouro em Campinas. Márcio, ainda sobre a torcida, o estádio municipal de Osomelo tem uma capacidade muito maior, cerca de 50% maior do que o número de ingressos liberados. Foram 9.990 ingressos liberados e o estádio tem a capacidade de cerca de 15 mil pessoas. Por que teve essa redução? Olha, a partir de 10 mil ingressos você necessita de monitoramento, câmera de segurança e também catraca eletrônica. Então geraria um alto custo para o clube e acaba sendo inviável. E também, claro, ficou aquela possibilidade, será que vai chegar a esse número de 10 mil ou não. Então o clube acabou optando por disponibilizar os 9.500 e poucos ingressos. Uma orientação aí para quem vai ao estádio, a torcida do Boa deve acessar o estádio pela rua Rute de Carvalho e terá entrada pelos portões 1, 2 e 3. A torcida do Guarani, o acesso será pela rua Eugênio Paiva Ferreira e portões 8, 9 e 10. Márcio, boa chega completo para a final? Completasso. O time do Boa Esporte não tem nenhum problema, nem de ordem médica, nem de suspensão. O time do Boa Esporte completo deve repetir a equipe que atuou na primeira partida lá em Campinas. Já o Guarani tem problema. O Alex Santana recebeu o terceiro cartão amarelo, o Edes Falck, mas em contrapartida tem um retorno do volante Wesley e também do lateral esquerdo, o Gilton. São dois jogadores importantes na campanha bugrina. Márcio, eu destaco aqui a atuação também do técnico Ney da Mata, que ganhou muita visibilidade chegando com boa na final do campeonato. Será que o Ney continua para 2017? Olha, por ele sim. Conversei com o técnico Ney da Mata, ele quer continuar o trabalho no Boa Esporte, inclusive disputar a Série B do ano que vem. O Ney da Mata que pegou o trabalho em andamento, foi iniciado pelo Julinho Camargo, mas o Ney tem aquela característica de paizão. Ele é amigo dos jogadores, conseguiu ganhar o grupo. E depois que ele chegou no Boa Esporte, não perdeu um jogo sequer. Então, realmente, é uma campanha fantástica que faz o técnico Ney da Mata no comando do Boa Esporte. Durante a semana, nós vimos algumas declarações até de jogadores, dizendo que o Boa não vai ficar na defesa, vai jogar como vinha jogando as últimas partidas. Você acredita que essa é a melhor posição para o time que recebe o Guarani? Eu acredito que sim. O Boa Esporte não tem que mudar nada, Francisco. O Boa Esporte vem atuando dessa maneira. Qualquer coisa diferente disso, ele vai estar inventando. E se inventar nesse momento é complicado. Então, tem que jogar para cima, fazer aquele futebol bonito que o Boa Esporte, valorizar muito a posse de bola, que é assim que a equipe joga e, claro, com velocidade lá no ataque. Marcio, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez. E amanhã acompanhe também a transmissão da Rádio Melodia de Boa Esporte Guarani, que terá transmissão aqui na TV Princesa a partir das 15h para 7h da noite. Marcio, deixo aqui as suas considerações finais e espero vê-lo segunda-feira comentando aqui o título do Boa. Com certeza, agradeço o convite aí e quem sabe segunda-feira estaremos já com a faixa de campeão brasileiro da Série C com o Boa Esporte. Uma última informação, os ingressos ainda estão à venda nesta sexta-feira pelo valor de R$ 30,00 a coberta, bancada coberta, R$ 20,00 a descoberta. Amanhã, a partir das 8h da manhã, na bilheteria do estádio municipal, o valor é um pouco maior, R$ 40,00 a arquibancada coberta e R$ 30,00 a descoberta, sempre com aquele preço especial de meia entrada para quem tem direito. E a TV Princesa, ratificando mais uma vez, transmite esse jogo a partir das 15h para 7h da noite através da Rede Minas e TV Brasil. Antes de encerrar a última edição da semana, vamos rever o que mais esteve em evidência desde a segunda-feira e foi exibido aqui pelo Jornal Cidade. Na primeira edição da semana, a reportagem do JC foi às suas para saber como os virginenses receberam a notícia do prêmio da Mega Sena de R$ 76,5 milhões registrado na cidade. Um excelente prêmio, né? Acho que a pessoa que ganhou seja merecedor, né? A todos os clientes nossos e faça bom proveito desse prêmio, né? É um prêmio importante não só para a Varginha, mas para a região inteira aqui, né? O JC de segunda-feira cobriu a inauguração da nova pintura do Hospital Bom Pastor, reforma que contou com uma parceria entre a Fundação Hospitalar do Município e a empresa Tintas Coral. E esse projeto da Coral, que veio ao encontro dos nossos interesses, esse projeto tudo de cor, que ela oferece às entidades de alta relevância para a sociedade, oferece essas tintas para que nós pudéssemos reformar. Como os senhores podem ver, hoje o hospital está totalmente reformado, está muito bonito e isso o torna, de qualquer maneira, mais acolhedor, porque esse hospital é de suma importância para a Varginha e para a região. No mesmo dia, o JC destacou as novas penalidades para o abuso de som automotivo, que começaram a valer em novembro, com o aumento no valor das multas. É evidente que nós teremos assim agora, no começo desse mês, começo de novembro, um aumento no efetivo de trânsito, até porque a Guarda Municipal vai voltar a fazer o serviço de fiscalização de trânsito. Isso vai aumentar o número de agentes. Então nós esperamos que com esse número de agentes, com essa legislação mais severa, nós consigamos coibir o uso abusivo de som. A edição de segunda-feira ainda mostrou a primeira edição do Congresso de Criatividade e Inovação, promovido pela Faseca, para estimular o empreendedorismo entre os estudantes. Receberemos personagens de um ecossistema. Quando se fala de criatividade e inovação, esse ambiente de criatividade é denominado de ecossistema. Então receberemos representantes de incubadoras, representantes de aceleradoras e também investidores anjos, para a gente poder discutir aí o tema tão importante, ainda mais numa época de crise econômica que a gente está vivendo, ou a época, ou seja, a ideia do empreendedorismo. O Jornal C de terça-feira apresentou algumas dicas para a redação diretamente de quem obteve as maiores notas nesse quesito no Enem Exame Nacional do Ensino Médio. Não pecar nisso, principalmente a questão de não entrar em senso comum e tudo mais, que vai favorecer para levantar a nota. E aí, poder estar assistindo televisão, jornal, tudo que é matéria que você puder ler no Facebook, para você ter argumentos além dos sensos comuns e além dos sensos motivadores que tem lá no próprio Enem, que vai ajudar muito, muito mesmo na hora dessa questão de desenvolver e também de concluir. Na véspera do dia de finados, o CEMU esclareceu aos visitantes do cemitério municipal sobre as orientações para evitar que os túmulos ofereçam riscos para a proliferação do Aedes aegypti. A experiência que nós temos é que nós recebemos aí todo ano de seis a oito mil pessoas que fazem a visita regularmente. Certo? Nossa, realmente nós vamos ter três missas dentro do cemitério, perto da capelinha. A primeira, às sete horas da manhã, pela Paróquia Santa Clara. A segunda, às nove horas, pela Paróquia do Mar de São Sebastião. E a terceira, às dezessete horas, pela Paróquia do Divino Espírito Santo. Na quarta-feira, não houve edição do JC. Na quinta, o JC exibiu uma reportagem sobre dicas para melhorar a alimentação e fazer um acompanhamento mais adequado da saúde dos animais de estimação. Fazendo a imunização sempre certinha, com as vacinas polivalentes e antirrábicas, que são as obrigatórias, você aumenta a resistência imunológica do animalzinho, né? E previne contra os vírus e também contra a leptospirose, que é a zoonose para o ser humano. E a raiva também, né? A mesma edição deu destaque para a banda Space Purple, cover do grupo Deep Purple, atração do projeto Quinta da Boa Música desta semana. A Space Purple surgiu agora em 2016, em abril, mas a intenção do tributo de Purple existe já há bastante tempo que a gente vem trabalhando. A gente traz mais o lado onde já não tem muito mais, ele já não toca mais essa fase, que é a fase de 74, onde o rock'n'roll era quente mesmo, o negócio era diferente do que é hoje. A íntegra do JC e das reportagens está disponível em nossos canais de conteúdo na internet. virginhacultural.com.br, youtube.com.br, tvprincesa e facebook.com.br, tvprincesa.vga. O Jornal Cidade volta na segunda-feira, às seis e meia da tarde. Por hoje e por toda a semana, muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana e um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri